E aí galera, vou gravar aqui um vídeo rapidinho, minha intenção é que seja um vídeo de 15 minutos aí, mas talvez fique mais longo, não sei né, mas eu vou chamar provavelmente de revise comigo por 15 minutos, o dia hoje vai ser de revisão aqui, revisão dos cartões do Anki para o próximo concurso que eu estou estudando aqui, muita gente acha que você anunciar os concursos que você está estudando vai atrapalhar a sua aprovação, as pessoas vão colocar óleo gordo em você e você não vai passar a sua aprovação. Mas eu sinceramente não acredito nesse tipo de coisa, o que eu acredito é o seguinte, você estudando você passa, o que faz você passar é estudar, não é você contar alguém, deixar de contar, isso é bestilho, isso é balela, então vamos partir aqui para o estudo da revisão mesmo de fato né. E aqui só para a galera que não entende né, eu estou começando estudando aqui AFO, porque eu fiz a estatística aí do que é que mais caiu no concurso aí, nas questões, nas disciplinas que mais tiveram incidência na prova de cair mesmo, que é os concursos de nível superior normalmente, a banca não disse quais disciplinas vão cair mais, ela só disse que vão cair tais disciplinas e vão falar quantas questões né, diferente de concursos de nível médio ou fundamental em que lá no Itaú já prevê que vão cair 10 questões de português, 15 questões de matemática e etc né. Já concursos de nível superior não, não fala quantas questões vão cair, fala só que vai ter tal assunto, estude né. Então eu estou me baseando no outro concurso aqui, da forma que caiu do outro concurso né, até porque o outro concurso não foi há muito tempo, foi em 2000 e... Se eu falo engano né, foi em 2020 ou foi em 2018 né, eu estou começando aqui por AFO né, isso você pode perceber aqui que meus cartões, eles não são cartões assim que eu fui lá e fiquei inventando né, São cartões retirados, retirados de itens de questões, ou seja, eu não estou inventando questões. Ah, mas é errado inventar questões? Não, não é errado, só que você não sabe o que cai né, você não sabe o que cai nas questões, você não sabe quais partes da lei vão ser exploradas nas questões né. Então é um pouco arriscado você pegar a lei seca, digamos assim, e você ficar só criando cartões com base na lei seca, sendo que já tem questões sobre aquela lei, E as questões elas te dão um norte do que é que mais cai e do que é que menos cai né, então o que eu acho mais importante aqui na verdade é você trabalhar com aquilo que cai nas questões do jeito que cai nas questões. Então o que é que eu faço? Eu pego itens de questões e adiciono em uma aqui, aqui é uma letra de uma questão por exemplo né, em forma de cartão verdadeiro ou falso né. Existem cartões de múltipla escolha? Existem, só que assim, os cartões de múltipla escolha, eles dão pouco trabalho de fazer né, eles dão pouco trabalho também de preguiça, de resolver, porque eles são grandes obviamente né. E já os cartões de certo e errado não né, então para treinar aqui, para revisar no Anki, prefiro cartões de certo e errado, porque eles são mais rápidos, eles são mais simples né, e é isso aí, então vamos começar. E aqui como é que eu configurei aqui meus cartões aqui no Anki né, o tempo de eu voltar a revir os cartões? Bem, eu fiz isso aqui pessoal, eu aqui, primeiro né, que eu coloquei aqui, eu dividi as disciplinas em três níveis de prioridade, minha prioridade máxima, que são as disciplinas com as quais eu estou começando aqui o ciclo né, E as outras disciplinas vão ser prioridade, duas prioridades, três, que eu vou adicionar paulatinamente assim que eu for avançando nesse estudo aqui né. As disciplinas de prioridade máxima e as outras também né, eu decidi aqui, defini aqui um tempo para revisão, você vem aqui em opções de baralho, por exemplo né, Você vem aqui em novos casos, você vai ver aqui né, os passos em minutos né, eu coloco 1.200 passos, isso aí vai dar algo que tornei de 20 horas, eu só vou poder rever o cartão que eu errei depois de 20 horas né, E já para, caso eu, caso eu, eu ache difícil a pergunta né, ele vai colocar em 2.400 aí né, o dobro do tempo aí no caso né, E caso eu falhe né, outro dia eu falhe é a mesma coisa né, eu coloquei aqui 1.200 passos por minuto, aí isso vai me dar uma configuração aqui né, E quando eu for resolver as questões aqui, quando ele for mostrar né, no caso a resposta né, Ele vai me mostrar a resposta aqui da questão né, e o que é que vai ter aqui, vai ter 20 horas, ou seja, se eu errar o cartão, Eu só vou revê-lo daqui a 20 horas né, por que você mudou a configuração do Anki? Porque para cartão de certo ou errado, não faz muito sentido assim, você colocar, por exemplo, Assim, você colocar 1 minuto, como é a configuração padrão do Anki né, A configuração padrão do Anki, manda você rever o cartão daqui a 1 minuto, mas daqui a 1 minuto, Você vai lembrar do cartão, se o cartão ele é verdadeiro ou falso, se ele é certo ou errado, Porque cartões certo ou errado, verdadeiro ou falso, eles são mais fáceis de lembrar do que aquelas informações do estilo básico do Anki, Qual é o estilo básico do Anki? Que você tem pergunta e resposta, você tem que decorar a resposta né, ou seja, Você tem uma pergunta com uma interrogação, você decora a resposta, já aqui não, Quer que esse tipo de cartão existe, que você avalie se está certo ou se está errado, Independente se você lembrar 100% da resposta, como ela deve ser lembrada né. Aqui vai passar a questão aqui né, após a elaboração do projeto de lei orçamentária, É enviado ao poder legislativo, devendo observar o prazo constitucional de análise e aprovação até o final de cada legislatura, O que é que é enviado ao poder legislativo? A fase do ciclo orçamentário de discussão de estudo né, Isso aqui é a definição no caso da fase do ciclo orçamentário de discussão no estudo, E ele quer saber se isso aqui vai definir essa fase do ciclo orçamentário de discussão no estudo né, Aí ele fala que é enviado ao poder legislativo, devendo observar o prazo constitucional de análise e aprovação né, A fase do discursão e estudo tem, envolve essa questão de análise e aprovação até o final da legislatura, Então, essa questão aqui tá verdadeira né, questão correta né, e aqui assim, eu copiei a explicação do professor, Que fala o seguinte né, que a fase do ciclo orçamentário se divide em quatro fases né, Tem a fase que elabora e planeja, a fase executiva, a fase do estudo e aprovação, que é a fase legislativa, Que é o que ele fala aqui na questão né, poder legislativo né, ele fala de legislatura também né, E aqui eu adicionei duas questões com afirmativas diferentes né, Duas questões que eu retirei das questões mesmo de fato, das questões de concurso né, Justamente aqui junto também com o comentário do professor explicando por que que tá certo, por que que tá errado né, E etc né, Você vai ver aqui que esse cartão, tipo de certo ou errado relacionado né, Eu tenho dois cartões diferentes, com duas afirmações diferentes, vão aparecer em dias diferentes esses cartões né, E é isso aí. Aqui já vamos pra direito administrativo, Aqui ele fala o seguinte, conceitualmente, ato administrativo é todo ato praticado no exercício da função administrativa, Não, ato administrativo não é todo ato praticado no exercício da função administrativa, Esse conceito aqui tem mais a ver com o conceito de, Não sei se é fato administrativo, não, não é fato administrativo, Conceito é alguma coisa administrativa né, Mas não é ato administrativo, não é todo ato praticado, Todo ato praticado seria alguma outra coisa aqui que eu não me lembro exatamente, Mas eu vou ver aqui na resposta e eu vou me lembrar. Questão incorreta né, Todo ato praticado no exercício da função administrativa, Incorreta, por que? Aí o professor o que explica né, A ideia exposta nesta alternativa, Todo ato praticado né, Vem a ser pertinente ao conceito de ato da administração, Ou seja, a diferença entre ato administrativo e ato da administração, Então todo ato é ato da administração, Mas não é ato administrativo, Então óbvio que não né, Aí eu comprei o resto da explicação, por que? Porque isso é bom para dar um contexto né, Não é para eu ficar lembrando dessa resposta aqui, Eu não fico tentando lembrar da resposta inteira, Se eu acertei a questão e já sabia que estava certo, Se estava errado etc, Eu já clico aqui em fácil, Eu não vou tentar lembrar desse texto aqui todo, Eu vou tentar lembrar apenas se essa questão era verdadeira ou falsa, Então ele vai explicar aqui o seguinte, A ideia exposta, Tem a ver com o ato da administração, E ele continua falando aqui o seguinte, Cuida-se da definição mais abrangente, Que abarca os atos materiais, Ou seja, a mera execução de ato anterior, Sem envolver uma manifestação de vontade, Os atos de conhecimento, Opinião, juízo ou valor, Ou seja, os atestados, As certidões, Pareceres e votos, Os atos políticos, Sujeitos a regime jurídico-constitucional, Os contratos, Os atos normativos de administração, E os atos administrativos, Propriamente dito, Tudo nos precisos termos da doutrina de Maria Sílvia de Pietro, Em que claramente se baseou a banca né, Então, O ato da administração, Ele vai envolver tudo isso aqui, A mais do que o ato administrativo né, Fácil, Aqui essa pergunta fala o seguinte, As organizações sociais, Integram a administração pública indireta, E gozam de autonomia financeira, Operacional e orçamentária, Assim como as empresas públicas, Não, As organizações sociais, Não integram nem a administração pública indireta, E nem mesmo a direta né, Então, Tá falsa essa alternativa aqui, Incorreta né, Isso aqui foi um item de caixão, Que eu adicionei, Veja o que eu adicionei, Do jeito que estava, Que o professor comentou aqui, Até mesmo com a parte do, Do grifo do professor né, Incorreto, Aqui é o que ele explica aqui, Na verdade, As organizações sociais, São entidades privadas, Não integrantes da administração pública, Qualificadas como tal, Pela autoridade competente, Mediante contrato de gestão, Desde que, Não tendo fins lucrativos, Suas atividades, Sejam dirigidas ao ensino, A pesquisa científica, Ao desenvolvimento tecnológico, A proteção, Preservação do meio ambiente, A cultura e a saúde, Enfim, Essa aqui tá, Tá fácil né, Eu achei fácil, Essa questão aqui, Daqui a 4 dias, Ele vai perguntar do, Pra saber se eu me lembro ainda né, Daqui a 4 dias, Eu acertar, Ele vai jogar isso aí, Pra uns 16 dias depois, E assim sucessivamente, E percebo aqui, O seguinte né, Que eu novamente, Adicionei dois itens, Dessa questão aqui né, Dois itens que foram, Foi aquele item que eu errei, E o item que era o correto né, Porque aí eu vou ter, Em dois dias diferentes, Ele vai me testar com esses dois itens aqui né, Por exemplo né, No outro item dizia o seguinte, Que são órgãos obrigatórios, Da sociedade de economia mista, O conselho fiscal, E o conselho de administração, Independente do seu porte faturamento, Isso aqui eu vou ver outro dia aí né, E eu vou, Porque tá correto em outro dia, Diferente aí né, Aqui ele fala, São exemplos de atos ordinatórios, Exceto né, Lembra do exceto aqui, O decreto ele não é um ato ordinatório, É basicamente isso que ele tá perguntando aqui, O decreto ele não é um ato ordinatório, Ou ele é um ato ordinatório né, Até os, Quando eu saiba o decreto, O decreto, Se eu não me engano, Eu acho que ele não é um ato ordinatório, Não sei, Eu vou ver aqui né, Correto né, O decreto não é um ato ordinatório, Mas por que que não é? Né, De regra, Decretos são atos normativos, E só um detalhe, Quem disse que decretos, Isso aqui, No caso é um comentário do professor, Quem disse que decretos, Não podem ser atos ordinatórios, Porque as vezes as bancas, Realmente fazem questões, Que o professor vê, Cara, Isso aqui não tem totalmente sentido, A luz da teoria aqui né, Mas ele vai explicar aqui, Porque os decretos, Sejam normativos, Ou sejam decretos individuais, Podem transmitir ordens, Dentro da administração né, Óbvio, Foi a primeira coisa que eu pensei, Quando eu errei essa alternativa aqui, Porque, É, Um decreto, Ele é emitido pelo presidente, O decreto é quase como se fosse, Uma ordem do presidente né, Então, Assim, Presidente, Prefeito, Também né, Poder executivo em geral né, Se uma portaria, A hierarquia inferior ao decreto, Pode estabelecer ordens, Como pode o presidente da república, Não emitir ordens né, Então, Em todo caso, Vamos deixar de lado a crítica, Se apegar aos atos ordinatórios né, Então, É que ele fala, Ele bota conceito puro aqui mesmo né, Atos ordinatórios, Em regra, São defeito interno né, E hierarquicamente, Os atos ordinatórios, São inferiores à lei, Inferiores à lei, Ao decreto, Ao regulamento e ao regimento, Então, É assim, Porque os atos normativos, Destinam-se ao regramento, De situações não específicas, Por parte do estado, Refletindo interesse público, Em sentido amplo né, E já os ordinatórios, Dirigem-se ao regulamento, A situações peculiares, Então, Basicamente isso né, Os atos ordinatórios, Tem efeito interno, Já o decreto, Ele teria um efeito mais externo, Seria um ato normativo, Então, Não se encaixaria na questão do decreto aqui né, Como eu tive uma certa dúvida né, Se o decreto é realmente ou não, Ato ordinatório, Eu vou colocar aqui, Um dia, Difícil, Eu sei o que é se sentir abandonado, Ficar com raiva de tudo, Você é melhor do que isso, Perdoa ele, Porque você não pode fazer mais nada, Ele é um peso pra você, Você ainda está na sombra dele, Nosso maior medo, Não é sermos inadequados, Nossos maiores medos, São os de sermos poderosos além da conta, É nossa luz, E não a nossa obscuridade, Que mais nos apavora, Ser pequeno, Não serve ao mundo, Não há nada de sábio em se encolher, Para que as outras pessoas, Não se sintam inseguras ao seu redor, Nós todos fomos feitos, Para brilhar como as crianças, Não está apenas em alguns de nós, Está em todos, E na medida em que deixarmos, Nossa luz brilhar, Nós inconscientemente, Damos as outras pessoas, A permissão para fazer o mesmo, Na medida em que nos liberamos, De nosso medo, Nossa presença, Automaticamente libera os outros, Você nunca esteve na frente de tanta gente, Né? Isso não interessa, Você nunca esteve tão longe de casa, Também não interessa, O que interessa, É o que vai levar para casa com você, E sabe o que é? Orgulho, E saber que você fez o seu melhor, E que você está fazendo isso por você, Não por mim, Não pela memória do seu pai, Mas por você, Eu vejo isso nos seus olhos, Você vai com som, Agora vai, Você deve pedir coragem, E agir com amor, Então, né? Então, eu vou colocar bom, Daqui a dois dias, Então, é isso aí pessoal, Esse vídeo aqui, Será editado, Eu vou deixar ele aí, Com mais ou menos, Uns 15 minutos, Talvez eu não consiga deixar, Com 15 minutos, Mas eu acho, Talvez eu deixe ele, Com mais ou menos isso aí, Eu vou continuar aqui, Revisando, Até terminar as revisões, E voltar para o meu estudo, No tech, Então, é isso aí pessoal, Valeu! E voltar para o meu estudo,